E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na cidade de Frei Miguelinho, mostrando pra vocês aqui o movimento da Feira Livre da Cidade, fazer um pequeno vídeo pra vocês aqui, tá certo? Feira realizada todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da manhã vai até as 10, 11 horas tem movimento aqui no centro da cidade, frutas, verduras em geral, roupa, calçados, brinquedo, praça de alimentação também tem pastel pra vender, coxinha e tudo e mais um pouco. Passei lá no curral do Seu Lala, já filmei o gado lá pra vender, uma bezerrada boa de verdade pra vender ali também do Seu Lala, tem caprinos, muita coisa boa aqui na cidade de Frei Miguelinho. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal, tem um pessoal que vende milho também aqui, espiga de milho a R$1, milho bom de verdade, tem nossa amiga Locultura também ali marcando pra eles, tudo bem, bom dia. O milhinho fazia a canjica, né? Muito bem. Ai minha joia, ai, milhozinho bom de verdade aí, fazia a canjica aí, é, preguiça. Bom de verdade o milho aí, ó. Não chegou, cheguei. Só dele mesmo. Tem Bento também, Bento, vem também pra cá, nosso amigo Bento, canal Lugares que eu mando. Hoje ele tava aí. Bento, de Santa Cruz. Hoje ele tava aí no curral do Seu Lala. Agora o milho tá bonito, minha joia. Sete por cinco. Sete por cinco é? Sete por cinco é estudar. Muito bem. Sete por cinco, olha aí, ó. E a mão é trinta, barato demais. Sai a menos de um real. Pra comer cozido, de perigo. É bom, né? É cozinhado. Aí tá certo, sai baratinho. Um abraço. Um abraço, valeu mesmo. Um abraço da Minas Gerais, sempre que eu ouvi aí nos vídeos. Obrigado. Um abraço pra todos lá. Agradeço. A Nere, Nenê e os filteiros também. Muito bem, valeu. Amém. Igualmente. E todo mundo convidado pra casa dela comer canjica mais tarde. Valeu. Sete por cinco, coisa boa, pessoal. O milho é bom, bom de veridade aqui em Frêmio Miguelinho. Vem pra cá. E aqui é o movimento da feira, pessoal, aqui de Frêmio Miguelinho. Lanche pra vender, pastel, coxinha, coisa boa. Brinquedo pra vender. Você ainda não tá com brinquedos pra vender aqui também. Vou seguir aqui mostrando pra vocês o movimento, tá certo? Muita coisa boa tem aqui em Frêmio Miguelinho. Feira começa bem cedinho, cinco horas de amanhã. Você encontra tudo e mais um pouco na cidade de Frêmio Miguelinho é o papo. Pastel, coxinha, lanche em geral, você encontra aqui em Frêmio Miguelinho, tá certo? Sexta-feira tem a feira de Frêmio Miguelinho que eu faço. No sábado tem lá em Vertentes também, tá certo? Só coisa boa. Como eu já vim fazer o vídeo da feira do gado ali, eu mostro pro pessoal aqui de Frêmio Miguelinho também, né? Tem caldo de cana também. Você come aquele caldo de cana bom de verdade. Pastel, o pessoal aqui fazendo caldo de cana. O pessoal da pasteleria, o pessoal da Van Lanch, se marcando presença também aqui. Tem pastel bom, coxinha, tudo e mais um pouco. Tá a criançada passando bem aqui na barraca aí, né, boizinho? Tá bom não, pastel? Bom de verdade? É bom, né? Não tem aparelho, não. Olha o pessoal aqui, a qualidade do pastel aqui, ó. Bom de luz. Quanto pastel, minha, já? Quatro reais. Quatro reais. Sabores, queijo, carne, frango, frango com queijo, mussarela, carne com queijo, charque misto, do jeito que o cliente quiser. Aí tá certo. Aí é desenrolado. Valeu, minha joia? Vamos cuidar. Vem pra Frêmio Miguelinho. Frêmio Miguelinho é o pau. O pessoal da pasteleria também aqui marcando presença. A amiga tá comendo o cuscuzinho muito bem. Pastel bom de verdade tem aqui em Frêmio Miguelinho. Vão, amiga? Bolo bom também, nosso amigo tem aqui também, ó. Bolo bom de verdade. Todo sabor, ele tem bolo pra vender aqui. Vé, minha joia? Bolo bom aprovado, o bolo dele é bom, né? Bolo de verdade. Tem gordo amarido, cocoroto. Tem um bolo sardinha que a gente fala isso aqui, pessoal. Bolo sardinha que a gente fala. Aqui é o cocoroto. Bolo de goma. Gordo amarido. Bolo de trigo. Pé de moleque. Mandioca. Todo tipo de bolo ele tem aqui. Só coisa boa. Tem o nosso amigo ali também, seu Maurício, torcedor do esporte. Pai do meu amigo Mauricinho. Gente boa, seu Maurício. Acaba bom. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui, mostrando o movimento da feira, tá certo? Frutas e verduras em geral tem aqui em Frêmio Miguelinho também. Só o ouro. Ó, cibola seis reais. Tomato e dois reais o que lhe dá tomato. Tomato tá barato, hein? Ah, rapaz. Dois reais a tomato, minha joia. Dois reais, ó. Promoção, viu? Dois reais o que lhe dá tomato. É bom com a plaquinha pra você nem perguntar, já. Né, minha joia? Fica até mais fácil, né? Ó, aqui é mais prato. Já bota a plaquinha aí na frente. Toda terça, minha joia. Toda terça. Muito bem. Tem tempero pra vender também, ó. Só o ouro aqui em Frêmio Miguelinho. Primeiro, minha joia. Três quilos é dez, caralho. É santo mesmo. Promoção, três quilos por dez. Aí tá certo. Hoje é promoção. Batata também, Ninho? Quatro reais, batata. Quatro reais. Muito bem. Dá freguês a comer uma batatinha pra casa aí. Caralho, batata duas. Muito bem. Só o ouro aqui em Frêmio Miguelinho, pessoal. E tá animado o negócio. A muvuca tá grande, mas é que diz. Tem mamão, tem goiaba. Tem manga, abacaxi. Manga três por cinco. Três por cinco a manga. Tem maracujá também. Laranja boa pra vender. Só o ouro aqui em Frêmio Miguelinho. Vem pra cá. Vamos seguir em frente. Vou fazer o vídeo até ali na frente. Por acaso, se tiver algum som ligado, eu dou uma pausazinha, né? E termino de filmar do outro lado. Vamos embora. Aí, macaxeira boa. Dois por cinco. Essa é boa demais. Cinco reais o quilo. Deu doze reais. Tem batata boa também aqui pra vender. Yame. Olha o yame. O yame tá bonito. É, minha joia? A banca da amiga aqui tá bonita também, pessoal. Quanto caju, minha joia? Sete por cinco, minha joia? Muito bem. Caju, pessoal, vendendo caju também. Laranja, banana, maçã, morango. Tudo e mais um pouco tem aqui em Frêmio Miguelinho, pessoal. Brócolis pra vender também. Couve-flor. Melão pra vender, né, amiga? Muita coisa boa. Abacaxi bom também. Goiaba. Só o orê, ferinha. Tá bom? Aí, ó. O inscrito do canal aqui também, ó. Pessoal vendendo bolo também, maçã. Tudo e mais um pouco aqui na feira de Frêmio Miguelinho. Vem pra cá, pessoal. Cuida. O movimento ali tá bom, naquela banca ali. Ali tem promoção e coisa boa, viu? O pessoal tá pegado ali no banco. Vou dar um abraço pro pessoal de São Paulo, que me acompanha aí também no YouTube, que tem familiares aqui em Frêmio Miguelinho. Eles sempre assistem. Aí dizem, vi fulano, vi ciclano. Vi um primo meu, vi uma prima, né? É bom matar a saudade, né? Feijão bom de qualidade, vários tipos. Tem aqui, ó. Mulatinho, feijão verde, feijão pardo, feijão carioca, fava boa pra vender também, fava branca, fava preta, fava rasada. Feijão tem a partir de quanto, minha joia? É a partir de R$ 8,00. Ó, é R$ 8,00. R$ 8,00, R$ 8,00, amigo. Muito bem, amigo. Amor, você não faz essa propaganda aí do feijão. Eu já sabia que era o... O vinho de Tonho, né, né? Esse, Tonho de Lagoas, João Carlos. É Tonho Barraca, é Tonho Barraca, é Tonho Barraca, é Tonho Barraca, é Tonho Barraca. Você, o Antônio, é gente boa. É uma figura, né? A fava de quanto mil reais, assim? A fava de R$ 18,00. R$ 18,00. Essa fava tá bonita, né, pessoal? Boa toda, bonita dela, tá bonita. Favazinha com charco é bom demais, tem a farinha não. Não é, minha joia? Isso aí. Farinha boa, toda a qualidade dele tem, ó. Fina, quebradinha, né? Comum. Comum. Tudo e mais um pouco ele tem na loja dele aqui, pessoal. É um supermercado no meio da feira. É isso aí. Charco boa de qualidade, ó, Charco. Carinha boa. Ô, Charco bonita de qualidade aqui, ó. Tem a partir de quanto, minha joia, a Charco? A partir de R$ 46,00. Feito de R$ 40,00. Conta de agulha R$ 38,00. Boa. Tá bonita, arrumada essa aqui, ó, pessoal. Tá gorda e maga, né? Sim. Joga no feijão. Tem a parede não, né, minha joia? Valeu, minha joia. Só ouro, ó. Toda terça-feira o pessoal vendendo coisa boa aqui, ó. Na loja, minha joia. Aí sim. Ah, freguesa. Só ouro aqui em Freio Miguelinho. Banana boa pra vender também tem. Tem bacia, tem panela. Tudo e mais um pouco aqui na cidade de Freio Miguelinho. Uma terra conhecida como a terra dos garçons, pessoal. Tem nossa amiga aqui também de Lagoa de João Carlos. Ele vende grelha pra fogão. Fogarelo. Faca, martelo, tem foice, facão, chocalho pra botar na vaca, em cabra, bode. Ó o pessoal do Girimum aí, ó. Primeiro, minha joia. Domingo no Girimum, comprar animais, né? É. Cabra, bode, se Deus quiser. Valeu, minha joia. É bom. Esse cidadão veio conhecer aqui a cidade de Freio Miguelinho. Olha, meu amigo. Primeiro é o patrão. Primeiro é o patrão. E a loja. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Muito bem. É. Do pequeno ao grande tem na loja do amigo. Até bola de gude tem, ó. Bola de gude o cidadão tem pra vender aqui, ó. Meu, eu brinquei muito, viu? É bom demais. Bolinha de gude, eu sou canhoto. Era bom na mira, viu? Eu era desenrolado na mira. Canhoto, tá. Ó o pessoal. Tem bloca também pra vender. Arremedo, palambu. Rolinha, jurutiz. Balança também pra vender. Balança tem história, viu? Tem história. Essa tem história, não tem? Essa tem história. Tem chocalho pra vender. Ratoeira. Amarra pra botar uma amarra numa cabra, num bode, numa vaca. Né, minha joia? Só ouro. Faca, facão, foice, machado. Aqui, ó. Remédio pra preguiçoso. Aqui, ó. Esse aqui é o remédio, né? É remédio pra quem tá sem sono. Pega uma inchada. De noite o cabra tá com sono pesado. Tem remédio melhor. Foice, facão e os amigos reunidos aí, né? Batendo papo aí. Muito bem. E o nosso amigo das bolachas aqui também. Bolacha, doce e cocada. Compra tudo e junta tudo pra namorado. Né, assim, minha joia? É desenrolado, né? É completo. É completo. Ó, pessoal. Tem doce, mariola. Lanche. Mata fome. Bolo de mandioca. Bolacha salgada. Bolacha doce. Tudo e mais um pouco, pessoal. Aqui, ó. A freguesa tá aqui. Bom dia. Vai comprar coisa. A nossa amiga aqui, ó. Diretamente de Biseus. Ele tá aqui em Frêmio Miguelinho. E sábado em vertentes. Valeu, minha joia? Deus abençoe aí. Aqui é o movimento da feira de Frêmio Miguelinho, tá só? Muita coisa boa. Sol ouro. Mandar um alô a todos vocês que acompanham o canal. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, tá certo? Deus abençoe a todos aí. Obrigado pela gratidão por estar assistindo a gente aí. Olha que charque bonito. Alinhada de Dona Maria aqui, ó. Vira, minha joia. Charque bonito de verdade. Boa, vim, vira, minha joia. Boa de luxo a charque do amigo aqui, ó. Charque boa. Queijo bom. Charque ponta de agulha. Tem a betine, né? Que eles falam. É a mais conhecida aqui na região da gente. E a charque tá bonita, pessoal. A charca alinhada. Feijãozinho verde. Tem a paria, não, vim. Tá o cidadão aqui conversando, batendo papo. Só o ura aqui em Frêmio Miguelinho. Tem o pessoal vendendo pastel ali também, vendendo lanche. Muita coisa boa. Tem banana pra vender, galinha, alface, tempero pra vender em geral aqui em Frêmio Miguelinho. Tem nossa amiga aqui que vende queijo, aqui galinha boa de verdade. E aí, minha joia. Galinha dessa como, minha joia. Galinha 12 o quilo. 12 o quilo aí. Preço bom. Promoção. Aí tá certo. Todo domingo no Girimum. Todo domingo no Girimum. Graças a Deus. Vendendo frutas, queijo em geral. Isso. Aí tá certo. E o queijo hoje de quanto? Hoje é 26. 26 no precinho, né, minha joia? Baixou uma coisinha, né? Pra animar o freguês, né? Muito bem. Queijo bom, pessoal. Botou no fogo, aço, viu? Bom de verdade. Com uma pamonha tem a parinha não, né, minha joia? Uma pamonha essa hora. Ô, rapaz. Já deu fome. É o rapazinho do bolo. É o rapaz de bolo. Gente boa também. Bolo e bolacha, né? Bolo e bolacha. Bolo e bolacha. Compra tudo e leva pra namorada. Aqui é bom demais, pessoal. Café é bom de verdade. Certo, certo. Eita, Rézinha, Jesus. Muita coisa boa aqui em Frêmio Miguelinho. O pessoal aqui dando uma volta na feira, conhecendo a feira. Muitos vêm passear, outros vêm comprar. Só coisa boa. Mandar um alô também ao pessoal de Vertentes. Meus amigos aí em Vertentes. Amor, agora é o seu Maurício? Oi. Tudo bom, seu Maurício? Primeira. Na Globo agora, né? Não, não. Na Globo não, Deus me livre. Aqui é YouTube. É YouTube. No YouTube. Isso, no YouTube. Agora essa camisa, por que não bota uma do Nauta? Pode não? Não. Tem que ser do esporte, né? Eu vou dizer ao Maurício, eu vi seu pai lá com a camisa do Santa Cruz. Eu vou dizer que viu o seu com a camisa do Santa Cruz. Ele não acredita. Um abraço pra ele. No momento, seu Maurício. Tudo bom. Fiquem com paz. Seu Maurício é uma resenha. Vamos torcedor do esporte doente. Aí torce. Ele e os filhos dele aí. Mandar um abraço aí. Seu Maurício e família. Todos em geral. Limão bom pra vender. Tem aqui em Frêmio Miguelinho. Tudo e mais um pouco. O movimento é esse. Deixa eu ir cuidar na minha luta, pessoal. Não tem como fazer o ruído completo de cantar canto, não. Aí, boizinho. 10 por aqui também. É desenrolado. Vertente sábado e aqui hoje. Na terça em Frêmio Miguelinho. Segunda em Santa Cruz. Segunda até Santa Cruz. É desenrolado. E as coisas no banco? Tem coisa boa? Olha, boa. Jura. Laranja de quanto? 15 por 5. 10 por 5. 1 por 5 o quilo. É laranja cravo, né? Laranja cravo, laranja comum, pessoal. Aqui, boa de verdade. Muito bem. É desenrolado. Amanhã em vertente. Não, sábado em vertente. Eu tô com a ajuda. Tá acabado aqui. Muita coisa boa aqui em Frêmio Miguelinho. Uma criançada. A princesa na feira. Fazendo feira também aqui, ó. A bonequinha. O pessoal não dá aqui, né? Primeira minha velha. Coisa linda aí, ó. A princesa passeando aqui na feira. Alfazes pra vender. Temperos em geral. O cidadão tá vendendo a rifa desse carneiro aqui também, ó. O galê que tá fazendo a rifa de um carneiro bom, de verdade, aqui também. Muita coisa boa na cidade de Frêmio Miguelinho. Pernambuco. Isso aí, pessoal. Desde já, agradeço a todos vocês. Movimento da feira aqui é esse. Muita coisa boa. Só o ouro vem pra cá. Alface, temperos já, minha joelha. A banca aqui também tá bonita. A moça ajudando o pai aqui. Coisa tão boa. Pimentão, alface. Laranja. Bora, minha joelha. Cibola verde. O pessoal também bastante vendendo quiabo. Quiabozinho pra estar no feijão muito bom também. Birinjana. A banca tá bonita aqui. Tá organizada. Valeu, minha joelha. Tudo de bom aí. A família reunida aqui em Frêmio Miguelinho. Deixa eu seguir em frente. Tem roupa pra vender também. Feijãozinho verde, pessoal. Feijãozinho verde. Bom de verdade, né, Dona Maria? Feijãozinho verde desse. Uma charquezinha é bom demais. Pessoal vendendo roupas também aqui em Frêmio Miguelinho. Tem roupa infantil. Roupa pra adulto. Roupas em geral. Você encontra também aqui na cidade de Frêmio Miguelinho, Pernambuco. Toda terça-feira tem feira. Tá bom, pessoal? Vem pra cá. Vem passear aqui na cidade. Só ouro. Deixa eu seguir ali mais na frente. Coco verde pra vender. Pessoal reunido aqui também. Tem milho bom pra vender também. Tem um pessoal diretamente de João Alfredo pra comprar, vender aqui, ó. Na feira aqui. Pessoal que vende calçados também. Bastante calçados pra vender aqui também. Sapato. Botas pra vender. Tem Dona Maria que vende aqui temperos pra você botar na sua comida. Bora, Galego. Vem na minha, Joé. O criador aí, ó. Desenrolado. Pessoal que quiser comprar também aqui o pessoal pra fazer remédio caseiro, né, pessoal? Pra fazer remédio caseiro. Dona Maria tem aqui também. Tem a banca dela aqui diretamente de João Alfredo. Pessoal vem aqui pra Frêmio Galinha. Vender alface, couve, milho. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, né, tia? É desenrolado. Muito bem. O pessoal de João Alfredo, né? Aí tá certo. Eu me enrolo. Agora eu vi que sei. Deus abençoe aí. Só ouro aqui, pessoal. Uma coisa boa. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Até ali na frente mais um pouquinho. Trazer o movimento da feira pra vocês aqui de Frêmio Galinha. O vacio, o vacio, o vacio, o vacio. O vacio, o vacio, o vacio. Cegado. O vacio, o vacio, o vacio, o vacio. Uva boa de verdade. Coisa boa pra vender aqui. Melancia boa pra vender. Melão. Só coisa boa aqui. Tem Frêmio Miguelinho aqui. Abacaxi, laranja. Tudo e mais um pouco. Tem na feira de Frêmio Miguelinho, pessoal. Beleza? Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Tem muita coisa boa aqui na cidade. Olha o girimum. O girimum tá bonito, viu? O girimum tá bonito, né, amigo? Tá bom, o girimum, de verdade? Claro. Muito bem. O girimum tá bonito aqui. O cidadão tá reciclado pra você comprar um girimumzinho aqui. Bão de luxo. Girimum, banana. Tudo bem, amigo? Tudo bem, de verdade? E o seu cumpadinho aqui acompanha o seu canal, viu? Ele assiste. O que é o nome dele? Manda um alô pra ele. É, Naldo. Naldo? É. Olha o seu Naldo. Seu cumpadinho aqui assistindo aqui, ó. Valeu. Valeu. Manda um abraço aí, pessoal. Também, Toritama. Tudo bem? Pessoal de Toritama, pessoal das placas aqui em Freio Miguelinho, pessoal do Xandu Carmo. E aí, Alf? Aí, o farelinho pra os criação, né? É. Engorda o gado, viu? Dei farela o gado. Não brinca, não. É, os bodinhos. É pros bodinhos, é? Farelinho de algodão, né? Tá certo. Muito bem. É desenrolado. 2,50 tá bom. O quilo? Tá bom. Um chapéuzinho de palha. Esse é trabalhador, viu? É. Aí, ó. Tive uma moça solteira, rapaz de futuro aí pra casar daqui a uns 20 anos. Valeu, moizinho. Eita, Jesus. Bastante coisa boa aqui, pessoal. Frutas, legumes. Pessoal vendendo aqui na banca também tem muita coisa boa. E pra Freio Miguelinho, Freio Miguelinho é o palco. Deus abençoe a todos. Obrigado novamente pelo apoio, pelo carinho. Deixa eu ir cuidar que o rapaz tá me esperando ali pra filmar um sítio. Eu disse ele que ia chegar lá umas 8 horas. Já tá passando de 8 horas. Eu já tô atrasado, tá certo, pessoal? Nossa amiga Cantinho da cá. O pessoal da perfumaria. O pessoal vendendo bolo. Frutas e verduras em geral tem aqui em Freio Miguelinho. Vem pra cá. Olha o pessoal aqui da banca aqui das frutas. Nossa amiga aqui. São os irmãos. Três irmãos aqui. Barraca dos três irmãos. Tem coisa boa pra vender aqui. Vem na barraca. Tô sofrido, barraca. Tô sofridinho. Eu ganhei um apelido bonito. Tô sofrido, barraca. E aí, barraca? Chega. 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 Laranja. Laranja. Eu botei pra cá dele levar um vento melhor. Isso é uma graça. Tu bota a trecheira. Tô sofrido aqui, ó. Tô sofrido de jeito. Bora seus shows. Chega. Chega, meu filho. Tão comprando coisa boa? Tudo bom, meu filho. Caralho, batata, macaxeira, shark com preço. Certo. Pode ir pra cá. Você tá vendendo ou comprando? Eu tô vendendo. Tá vendendo, né? Será, amiga? É funcionário, né? É porque ela é muda aí. Eu tô vendendo ou não tem que estar aqui, ó. Eita. Ei, gostei. Shark boa pra vender também tem aqui. Só horror. Isso é resenha, ó. O bom é resenha. Laranja é quanto, boizinho? É um real, papai. É um real. Chega. Um real? Olha. Boa. Boa de verdade. Boa. Oito real o quilo. Laranja. Quatro por cinco. Boa. Chega, papai, não? Valeu, boi. Deixa eu seguir em frente aqui, pessoal. Mostrando o movimento da feira. Deixa eu ir embora. Opa, segura, Marcelo, senão cai. Como é que é, seu xoxo? Vou orar. Uma hora que eu tenho aqui. Tem um cabelo todo dia. Filmar um xoxo. Seu xoxo, né? É. Filmar uma opção. Na hora. Vou só tirar um mói de galinha nessa hora, olha lá. Sim, vai. É bom levar um mói de galinha. Deixa eu ir cuidar. Isso aí, pessoal. Feira da cidade de Freire Miguelinho. O movimento é esse. Muita coisa boa. Só o ouro aqui na cidade. Agradecendo a todo o pessoal a simpatia, né? A gente brinca, se diverte também aqui. É uma graça. Vou deixar eu ir embora, que o rapaz está me esperando ali. Bora. Opa. É isso aí, pessoal. Pequeno vídeo. Minha garganta já foi embora. Espero que vocês tenham gostado aí do movimento da Feira de Frutas e Verduras. Feira de Rua. Feira Livre. Da cidade de Freire Miguelinho, Pernambuco. Terra conhecida como a Terra dos Garçons, beleza? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima, beleza, pessoal? Ô, minha joia. Primeira? Novo. Aí, família reunida passeando aqui na feira. Só coisa boa. É isso aí, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Cuida.